É sobre um terreno que eu tenho lá no Banabés e o cara tá invadindo o terreno. O terreno, depois que meu marido faleceu, agora o cara achou de construir galinho, fez galinheiro, fez tudo. E a prefeitura tem que tomar conta, tem que tomar... Não, é que ele vai chegando, ele é vizinho meu. Ele vai chegando, ele vai chegando as divisas. Ele já tá com mais de 10 metros pra frente. Qual é a rua que a senhora mora? É o Banabés. Banabés, qual é a rua? É o que eu moro? Não, onde fica esse terreno? É o Jorge Sarafim Godinho, é na descida do campo. Certo, e agora a senhora veio aqui pra ser atendida na Secretaria de Transporte e Obras e Fiscalização de Obras. E a senhora não tá conseguindo um atendimento? É, não disse que não tem. A senhora tá desanimada, minha senhora? Ai, eu sou cardíaca, 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 eu sou cardíaca. A gente não pode acompanhar o despacho aí? Não. Tá doce, né, gente? Tá doce. Por quê? Ó, assim é tratado a imprensa aqui, ó. Olha a imprensa como que é tratado aqui, entendeu? A volta do vale. Olha a imprensa, tá doce, tá doce, tá doce.